Música É isso aí pessoal, mais um vídeo aqui da feira de gado de João Riacho de Alagoas Vamos fazer a pesquisa aqui da vaga de leite para vocês ficarem tudo formados, certo? Estão precisando de para vender, estão sabendo do preço, né? Quero agradecer a tomar boa do Pernambuco, por estar nos assistindo aí pessoal da Paraíba Pessoal aqui do estado de Alagoas, Sergipe, pessoal da Bahia de Minas Gerais Pessoal de São Paulo, estão todos nos assistindo aí, né? Agora é isso aí pessoal, tem uma turma boa aqui do Sertão de Alagoas Estão todos nos assistindo e comentando aí, né? E eu fico grato a vocês por tudo, viu? E a turma boa do Piauí também, estão nos assistindo, do Pará Pessoal do Ceará, do Tocantins, do Goiás, né? Tudo nos assistindo aí pessoal, certo? O pessoal perguntando aí a distância da feira, né? Para a minha residência Falar para vocês que é 75 quilômetros, pessoal Para poder chegar aqui na feira, né? Aí dá 150 quilômetros Aí ia a volta, né? É isso aí pessoal, curta o vídeo aí Se inscreva, né? E compartilha com os amigos aí, beleza? Muita vacina que boa aqui do amigo Pedro Santos Olha aí Vacaria bacana pessoal, tá vendo aí, ó? Isso aí pessoal, uma vacaria bacana aqui do nosso amigo Pedro Santos aí, ó Vai com a primeira pessoal, viu? Tá vendo aí, ó? Vai com a primeira pessoa, né? Vai com a primeira pessoa, né? Vai com a primeira pessoa, né? É isso aí pessoal, uma vaca bacana aqui do nosso amigo Pedro Santos aqui, ó Seu Beto, qual a rola do seu rola aqui, seu Beto? É 5 mil, né? 5 mil, né? O segundo parto é Segundo parto é, né? Uns 13 quilos de leite no dia 13 quilos no dia O bezerro dela, qual é, seu Pedro? Esse bezerro Esse primeiro aqui, o braquinho, né? É isso aí E essa outra aqui, seu Beto? Esse é o nosso primeiro parto com um balto de 10 de manhã E uns 8 mil da tarde 8 e 10 A janeta só aí, ó O preço dela é quanto? 10 mil pequeno 5 mil também 5 mil, né? É o pretinho do meio? É esse pretinho, é Isso aí E essa maiada grana ali? Essa maiada é 5 mil 5 mil, né? É, tá com 18 e 19 18 e 19 5 mil que é Quantos partos ela tá indo, Beto? 3º parto 3º parto, né? Tá vendo o cachorro aí, ó Primeira de luxo, viu? Aí, ó O senhor Beto tem essa marronzinha aqui do meio aqui Essa marronzinha é 4 e 500 4 e 500, né? Tá com balinho de 10 De manhã é de 6, tá? 10 10 de 6, 16, pessoal Aí, ó 4 bicos de feijos Que eu sali aí, ó É um bezerro ou é bezerro? É um bezerro macho Bezerro macho, né? Pequeno Pequeno, né? O pretinho lá do canto da pessoa E essa aqui, senhor Beto? Essa tá com balde de 10 de manhã E uns 8 da tarde 18 litros no dia 5 mil 5 mil, né? É isso aí Bacana, pessoal Segundo parto também, né? Segundo parto, né? Vamos deixar o contato pessoal, senhor Beto? 9955 6983 Isso aí Mais de 50, pessoal E tem essas garrotas pra ler também, hein? É Todas paletes aqui, né? Já tá aqui a garrotaria de 1500 reais 1500 reais, né? É isso aí 14 garrotas aí Pra fazer uma vacaria bacana, viu? Se o senhor vender essa daqui O senhor Pessoal que tem a encomenda o seu, tem mais? Tem outro loto, é Tem, né? É isso aí Só ligar pra você E o senhor Vai agora, certo? Obrigado, boa feira, viu? Valeu Valeu Boa a to, você, tássouais aqui, tá aqui. E aí Tô, tássouais aqui. Tássouais aqui. Mais doido? Tá, então Depois você tá aqui. Tássouais aqui. É Já vendi já Já vendi, não foi? Essa aqui já está vendida já, viu? Olha a faixa atacando aí Foda Foda Aí os coletivos de São José Deixei, leite deu 15 de litro 15 de litro Deixei aí pessoal, já estava tirando, viu? Vaca bacana pessoal Peguei o Max no pé aí Agora vamos saber o preço que ele vendeu ela, né? Pra vocês ficarem informados aí Por quanto você vendeu essa vaca? Vendeu ela por quanto? 5 mil E essa aqui o preço delas? Essa aqui é 4 mil 3 de 8 de 7, 3 de 8 de 7, 5 E aí bonitão E a média de leite delas? 8 litros, 9 litros 8, 9 litros 8, 9 litros, pessoal Tendo aí, ó O bom que o José fala a verdade, né? Tendo aí, ó Vaca bacana aí, viu? Apesar de arrastar aqui no pé, ó Aqui mesmo só tira o leite quando é vendido agora, viu? Tendo aí, ó Essa amarelinha pessoal aí é show, viu? Tendo aí, ó 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 É isso aí, pessoal Feito de dois riachos da lagoa, né? Curso o vídeo aí, pessoal Seguindo no canal, se você está escrito Primeira, primeira Quer comprar bacana aí? Pô, pessoal Tão querendo vender, né? Tão sabendo do preço, certo? Tão dando uma passadinha aqui na feira aqui de dois riachos, né? Levando pra vocês que a feira aqui é dia de... Quarta-feira, pessoal Tendo aí E essa amarelinha aqui é quanto? Aqui é pra vender por cinco contos Cinco contos? Quanto riachos no dia? Dezoito riachos Dezoito riachos no dia Cinco mil reais, pessoal Aí, ó Ó, ó 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 Olha, pessoal O capítulo que foi de primeiro aí, tá aí, ó 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 José, quantos partos tem essa vagão? Primeiro parto Primeiro parto, né? Primeiro parto, né? Primeiro Primeiro parto O senhor quer deixar contado ou só na feira? Só na feira Só na feira, né? É, só procurar aqui na família José, aqui ó Primeiro curral, viu? Toda essa mãe tá por aqui, ó Ó É isso aí É isso aí É isso aí, pessoal Vamos dar uma volta aqui e ver se a gente Enquanto mais algumas vagas por aqui na feira, né? Ó Ó É isso aí, pessoal, uma vaquinha bacana do amigo aqui, ó Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, né? Como é que tá as coisas? Tudo bom, né? Graças a Deus, né? É verdade, não pode tá melhor que isso não, né? É isso aí 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 15, 18 litros de leite aí, um dia, viu? Olha aí, ó Vamos repara o primeiro parto aí, né? Primeiro aí? Primeiro parto, é só, olha aí, ó A bota bacana aí, viu? Olha aqui aí, o primeiro parto Não, não, não Não, não Você vai lá, Diz Você vai lá Vai, vai lá Vai lá, Lui Você vai lá, Lui, vai lá Lui, vai lá Ô, João Paulo, essa maior aqui é quanto, amigo? 5,500 5,500, né? Quanto quilo no dia? 2, 3 litros, nós temos um bc 2, 3 litros 2, 3 litros, não tem 2, 3 litros, pessoal, bc E um pau de tato, pessoal, daí, ó Baca na média de 15, 20 litros de leite, é só o dia aí, viu? Olha a estrutura dessa vaca aí, pessoal É isso aí, pessoal Vinha bacana aí da família João Paulo, né? Trouxe a mandar por aqui Ah, é isso aí, pessoal Vou deixar um contato aqui do nosso amigo João Paulo Qualquer coisa, se você tiver interesse, você diga pra ele aí, certo? Olha lá 1, 2, 3 Vai turrar com a pessoa aí, ó O meu palo aqui é lá do Petlar, é... qual o cara é contato? É, tá preso, né? 5,500 5,500 Quanto quilo de leite no dia? 15 no dia, né? 15 no dia, né? O cara tá com os partos, João Paulo O que é o quarto lá vem? A de lá? É O terceiro quarto O terceiro quarto, né? 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 É E o terceiro quarto, né? É isso aí Vendeu pra ver A média de leite de ano no dia Patrão, oi A média de leite de ano no dia Paz, eu tirei, ela tirava na ordem Eu tirei uns 15 dias pra vender Pra não ficar com problema O menino vem dizer que vem 13, 14, até 15 ela deu Isso Mas aí eu saí fora fazendo negócio de roça Os meninos que estão tirando Mais a média de 15 litros no dia, né? Não, por tirada na espuma Por tirada na espuma, né? Por tirada na espuma Boa, pessoal, bacana A raca do amigo aí A minha nota, pessoal, tem que serrinha aqui Olha aí, pessoal Tem essa maiada também aí, ó Essa aqui é o rolo dela, é quanto? Quatro mil, né? O zerrinho aí, né? Quatro mil reais pra essa rola dessa daqui, ó Essa tá contribuindo no dia, ó Oi? Tá contribuindo no dia essa daqui? Ó, eu tô na base de um 10 porque eu fiz a mamou Filipe de prato Mamou, filipe de prato? Essa tá 10, 12, 12, 12 tirando Filipe de prato de mamou 10 e 12 Quantos partos ela tem? Oi? Quantos partos ela tem? Três Três partos, né? Três partos É isso aí, o senhor deixa o contato ou só na feira mesmo? Oi? Deixa o contato pro pessoal Pra interesse Deixa Pode falar aí 981 981 93 44 11 D-282, né? Isso Falar o nome do senhor? William William, né? É isso aí, se tiver interesse Liga aí pro nosso amigo William aí, ó Né? Essa daqui E tem essa outra aqui, ó Não vi a primeira cria Não vi a primeira cria Patrão, obrigado, boa feira, viu? Pois é isso aí, pessoal Mais um rujo aqui da Feira de gado de 2 reais da Lagoa Passando pra vocês aqui as vacas de leite, né? Hoje tinha bastante, pessoal Alguns amigos aí deixaram o contato dele aí, né? Se tiver interesse Vocês ligam pra ele aí, certo? Agradeço a vocês por tudo Por estar acompanhando aí o nosso trabalho, né? E vocês fiquem tudo com Deus Pessoal, e até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau Tchau Tchau